Ouviu Jesus falar nesses hinos? Você não cantou? Porque você não conhece o hino. Você dizendo pra ele, atende a voz do meu clamor, oh rei Deus meu. Rei Jesus, Deus meu é ele. Você dizendo, ouve o meu clamor esta noite? Eu estou na tua casa de oração, eu estou no teu altar, Senhor, ouve o meu clamor. Parece que não está faltando isso em nós. Por isso que ele, ele diz no salão, é o salão, o salmo 51. É a graça dele, é a misericórdia dele, por isso que eu e você está aqui esta noite, por causa da misericórdia dele. Não é porque você é bom não, não é porque você é de tal e igual igreja não. Não porque você é mesmo de tal pastor, não existe o meu, o teu pastor é Jesus. Ele é que te guarda, você é a ovelha do pasto dele. Não importa o quartel que você esteja não, você é a ovelha do pasto de Jesus. Todos nós somos a ovelha de Jesus Cristo. Jesus não chamou denominação, ele chamou a igreja. Ele não chamou templo, ele chamou servos fiéis e transformados pelo Espírito Santo. O que é que você está esperando? Ah pastor, esse ano, olha, o que o meu coração pede é que eu receba uma casa, que eu cumpra uma casa para eu morar. Você tem uma casa preparada. É nisso que você devia estar pensando. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras, que às vezes eu vi. Mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho a casa daquela cidade. É esplandecente, com celeste fulgor. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras, que às vezes eu vi. Me atacam sem fim, mas muito em breve, e tudo me esqueço, gozando as delícias preparadas para mim. Eu tenho a casa daquela cidade. É esplandecente, com celeste fulgor. 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 E ele disse, Jadião e Amarildo, se o Senhor me chamar, eu estou preparado. Eu estou pronto para subir. Poucos dias depois, o moço que comprava a peça a ele, de Abreu e Lima, disse, Hildo, vamos lá, venha cá na loja, em Abreu e Lima, que eu tenho um negócio para conversar com você. Ele devia muito a Hildo, para a gente acertar até umas coisas com você. Aí o Hildo foi para lá. Eu disse na loja, eu vou me encontrar com fulano. Quando chegou em Abreu e Lima, o moço conversou muito. Depois disse, olha, o negócio que eu preparei você, eu esqueci e deixei em Recife. Vamos lá para Recife para apanhar? Quando chegou na BR, ele matou o Hildo. Deu um tiro na cabeça de Hildo. E eu me lembrei, Hildo disse a semana passada, que se o Senhor o chamasse, ele estava preparado para ir. Não importa como foi, mas foi se encontrar com o Senhor. É isso que importa para mim e para você. Você está preparado para encontrar com Jesus? Minha filha estava vendo a internet, a parte evangélica da internet e caiu na Igreja Universal. E ela então viu lá uma coisa e começou a olhar. O pastor ministrando a libertação de um homem que estava com um demônio. Então esse pastor botou na internet para muitos ouvirem. Ele disse, eu estou aqui para levar muitos. Vou levar muitos. Virou-se para o pastor e disse, eu vou levar você também. E ele disse, porque o homem grande está perto de descer. Ele não chama Deus nem Jesus. Todo demônio só chama o homem grande. O homem lá de cima. E ele disse, o homem grande está perto de descer. Por isso que nós estamos arrebatando o que puder para ir para o inferno com a gente. Você está preparado para subir? Se Jesus te chamar esta madrugada, você está pronto? Você pode até dizer, não, mas pastor também não é assim não. É não? Eu tinha um tio, coronel do exército. Fui para o apartamento dele, vou dormir. E quando foi pela manhã, era domingo, ele não chegou na igreja às oito horas. Deu nove, não chegou. Os irmãos disseram, vamos no apartamento de Doca. Tem alguma coisa. Quando chegou lá, bateu, bateu, ninguém abriu. Eles chamaram o bombeiro, o bombeiro arrombou. Ele estava deitado na cama. Dormiu no Senhor. Dormiu no Senhor. Dormindo, ele partiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes você fica dizendo, olha, eu estou moço. Não vou agora não, pastor. Ainda tenho a vida para eu gozar, tem muita coisa para eu andar, para ver. Mas vê se alguém tem que dizer Eu tenho muita coisa na casa do Senhor para fazer ainda Ninguém diz Aí chegou uma mocinha de 22 anos Na igreja Terminou o culto, grávida Ela disse, pastor, olha por mim Que amanhã eu vou para o hospital Eu disse, Senhor Ela amanhã vai para o hospital Faz na vida dela a tua vontade 22 anos Nem ela voltou, nem as crianças Eram gêmeos Três de uma vez 22 anos E eu vi o avô dela dizendo Mas por que aconteceu isso? Ela só tem 22 anos Ela tinha tanto tempo pela vida Jesus disse, não Mas eu determinei que ela ia subir agora Que o tempo dela encerrou Eu estou dizendo a você que não tem tempo O Senhor nos chama no dia que Ele quiser Ele nos chama aonde eu estiver Ele não está preocupado com a maneira como eu vou Ele está preocupado que eu vá Porque o corpo é pó Ele parou, vai para o pó Acabou-se Mas o Espírito não O Espírito volta a quem lhe deu Deus Foi quem deu o Espírito a você E Ele vai voltar E Ele vai esperar o tempo Do julgamento Que lado você quer estar no julgamento? Naquele trono branco Tem dois livros Aliás, tem mais de dois livros Tem um livro da vida E os livros Os livros plural Das obras Aonde você está? Seu nome está escrito aonde? Já pensou nisso? Aonde está escrito meu livro? Meu nome? Está no livro da vida? Ou está no livro das obras? Já perguntou a Jesus? Jesus, onde está escrito meu livro? Meu nome? Que aí você sabe para onde vai Como está a tua vida Como cristão? Às vezes você pensa Que a luta é muito grande Mas não é A luta não é muito grande não Meu irmão Sem luta não há vitória E todo crente Tende entrar no deserto Crente que diz Ah, mas minha vida Eu sou crente Eu nunca tive problema nenhum Na minha vida Vai, rapaz Nunca entrou no deserto Nunca entrou em deserto nenhum Então está difícil Se você chegar lá em cima Porque até Jesus Passou 40 dias no deserto Glória Moisés passou 40 anos Moisés passou 80 anos No deserto 40 anos aprendendo E depois 40 anos Carregando a cruz do povo No deserto No deserto Que Moisés carregou Foi a cruz do povo Você vai entrar 2014 Do mesmo jeito que passou 2013 Então você está brincando Então você está brincando Porque tem Ana, chama, naranai Tem gente aqui Que em 2013 Se prostituiu Tem gente aqui Que andou bebendo Tem gente aqui Que foi para o galo Que eu estou vendo o galo da madrugada Tem gente que foi para carnaval E você vai entrar O próximo ano Do mesmo jeito Você tomou a posição hoje O que eu paro com o Senhor Desperta, meu irmão Desperta enquanto é tempo Porque o tempo está perto de terminar Está muito perto O que o irmão Isaías viu É o que o Senhor tem dito A grande onda que vem E você vai ver O que vai acontecer Nesta terra O Senhor está dizendo Que vem terremoto E quando vier o terremoto O que é que você vai dizer? Quando você sair daqui Vai para casa O que é que você vai dizer Quando chegar em casa? Ah, eu vou deitar, pastor Eu vou dormir Já é 12h30 Uma hora da manhã Por que você não espera Um pouquinho de tempo Antes de pegar no sono E diz para Jesus De noite Quando estou no meu leito Pensando nas grandezas de Deus Sempre guiado A minha vida Neste mundo Que vive sem paz Então Ele vem E força me traz Para vencer O mal Como posso Deixar De louvar Ao Senhor O Senhor Quem beijo Amor Tem por mim Aí você dorme Aí você dorme Aí você dorme Aí já acabou tudo Dormir Não Quem tem o Espírito Do Senhor Dentro de você Você dorme Mas o Espírito Não está dormindo Porque o Espírito Não dorme Aí você vai dizer Para ele Dormindo Ele está comigo Mostrando A minha glória A meu Ele Vejo O céu Se dá E luz Onde deve Com Deus Viverei Então Ele vem E força Me traz Para vencer o mal Como posso deixar de louvar ao Senhor Que imenso amor tem por mim Aí você dorme, amanhece o dia É um dia de trabalho E você diz, agora eu vou sair para trabalhar E você diz, mas está tudo resolvido Dormi, ainda pensando no Senhor dormindo Satanás vem me tentar e eu mesmo dormindo Repreendi a ele em nome de Jesus Terminou não, meu irmão Começou o dia E começa com o Senhor Amanhece E ainda sinto sua mão Bem perto de mim Louvo sincero Ó Deus, dá-me forças Neste dia que está para vir Então ele vem E força me traz Para vencer o mal Como posso deixar de louvar ao Senhor Que imenso amor tem por mim Ó irmão Agradeça ao Senhor O que ele está fazendo esta noite Tem carruagens Rodando aqui Tem anjos Que estão ali Tem um anjo que está com aquele púlpitozinho regendo Ali na frente Tem um batalhão de soldados Vestido de ouro Você realmente está buscando ao Senhor? Você já entregou sua vida a Jesus? Ainda é tempo De você entregar totalmente sua vida a Jesus Ainda é tempo de você dizer Senhor Esta noite Eu quero me reconciliar Com você Que o Senhor nos abençoe Vamos ouvir direto logo Joias Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo